Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo A Alive teve drop novo e as peças já chegaram aqui no canal O pacote está bem maneiro, bem recheado Sacão aqui personalizado da Alive Mas eu tenho que confessar uma coisa pra vocês Uma das peças veio separada, que eles colocaram como um bônus ali E eu já usei E eu acho que é até legal já ter usado Porque é uma peça que eles arrumaram depois de feedbacks Se vocês não conhecem a Alive, é uma marca de streetwear super maneira Tem um material muito legal E é a marca que eu uso 90% do tempo Tanto quando eu estou gravando os vídeos aqui Quanto no meu dia a dia Quando eu vou dar um rolé, quando eu vou sair, quando eu vou à praia Ou quando eu vou trabalhar, que eu uso esse bonézinho direto Eu tenho uma novidade super irada Que eu estava pensando em contar só depois Mas eu vou contar antes Porque a gente tem o cupom de desconto no site da Alive Mas antes era Zumbi 5, de 5% de desconto Só que eles resolveram dobrar o desconto Então agora vocês também tem o cupom Zumbi10 No site da Alive Valendo em todas as peças Eu inclusive queria dar os parabéns ao pessoal da marca Tanto o CEO, quanto o desenvolvimento de produto E o marketing, que fez um trabalho lindo Eles foram numa trip pra São Paulo Fizeram um photoshoot super irado Com várias peças E eu confesso pra vocês também que esse drop Teve umas peças que eu não pedi Mas eu achei fantásticas do mesmo jeito Que são o bucket dupla face Que um lado é preto, um lado é bege A meia cano médio Que não é uma parada que eu costumo usar Mas eu acho que fica um style super maneiro E rapaziada, todas as... Ih, eles colocaram a meia aqui pra mim, mano Eu nem tinha pedido, mas eles colocaram Pô, muito obrigado Alive Já começamos com mais um bônus Cara, eles são muito foda O pack de meias da Alive veio Material bem reforçado Aquela meia elástico bem estruturada Aí vem branca E olha a marrom que maneira Muito bonita essa meia Deixa eu tirar desse pacote Mas deixa eu mostrar o pacote também pra vocês Que ele tá super bonito, mano Traces criados no meio das ruas Do meio do lado 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 Inglês e espanhol é físico Com traços criados no meio das ruas do Upper East Side A vizinhança na área leste do Central Park A Alive nasceu na cidade Considerada a capital cultural do mundo Nova York Muito maneiro, rapaziada E assim como todas as peças que eu vou mostrar Vou colocar o link dessas meias também aqui na descrição Gosto muito das camisas da Alive Vestem muito bem, a malha é muito boa E nesse drop saíram umas muito bonitas A primeira delas a gente já vai pegar aqui E é uma cor que eu gosto muito Mas quase não tenho nada Eu acho que eu não tenho nenhuma camisa amarela Eu tenho um casaco amarelo que eu gosto muito Tem a camisa do Brasil que eu comprei pra Copa Mas não é o tipo de roupa que eu vou usar pra dar rolé Que nem essa daqui vai ser, tá ligado? E vamos abrir esta mega camiseta aqui Vocês que já conhecem o canal há mais tempo E que viram o Ultimo Unboxing Vocês já sabem que eu gosto de peças mais minimalistas As peças que eu mais uso são as camisas tipo lisonas Ou só com umas tampinhas Essa amarela aqui Ela tem o Alive aqui na frente Aqui que tá escrito Streetwear Origins Upper East Side Eu gosto mais de ver as peças pelo corte Pela qualidade E são coisas que a Alive entrega demais A Alive também tem peças mais estampadas Eu pedi as mais básicas Porque faz mais parte do meu estilo Eu peguei ela tamanho GG Eu uso GG de basicamente todas as marcas A peça da Alive é GG Diamond também é GG Trasher daquelas gringonas GG DC também Hi Tudo GG A malha deles é super maneira E é diferenciada Porque ela não é 100% algodão Ela tem 5% de elastano Então ela é bem confortável Bem maleável A gola também é mais grossa E eles também trabalham do P ao 2 GG Vamos para a próxima Ih caraca, eles me mandaram o bucket também, mano Ai na moral Alive Vocês são fora de sério, mano Vou pegar uma praia amanhã E eu já tenho um bucket para ir na praia E o mais engraçado, né Eu abri o unboxing falando Pô, tem umas peças que eu não pedi e tal Mas são iradas, podem olhar E tá aqui uma delas Mano Que bucket brabo Detalhe Pretão de um lado Pô, cansei do bucket preto Ele é bege do outro Mano, esse bege Ele tá mais claro na câmera Por causa da exposição Vamos tentar aproximar aqui Para vocês verem No foco Como esse chapéu é lindo, rapaziada Ele é feito de um brim mais grosso Uma parada bem resistente O Alive aqui é bordado Não é silcado Tagzinha da Alive aqui Mano, atenção nos detalhes Também bordado A aba muito maneira E eu acho legal Porque ele não é aquele bucket gigante Ele fica direitinho ali na cabeça Achei muito maneiro Já vou lançar um stylezinho amanhã na praia Nesse inverno do Rio de Janeiro E a gente já tem que aproveitar, né? Eu mostrei até no vlog Que vai sair depois desse unboxing O pacote Ela tava escrito Bermuda Moletom OG E eu achei maneirinho o nome e tal E mano, realmente Uma bermuda Moletom OG Olha o tamanho da perna dela Essa bermuda Ela tem um corte Muito maneiro Bem largão E cara, eles fizeram um upgrade Muito bom Em relação à bermuda anterior Porque antes a Alive fazia calça de moletom Depois eles vieram A fazer essa bermuda aqui Também com bolso cargo na perna esquerda Também com moletom super maneiro Mas o corte dela Não era muito largo E aí, trocando ideia Com o pessoal do desenvolvimento De produtos da Alive Eles foram e falaram Cara, a gente vai fazer uma bermuda mais largona Ano passado mesmo Eles lançaram uma outra coleção Com a bermuda de moletom Com corte largão Não vou nem dizer que é um corte reto, né? Porque é um corte oversized E várias cores A bermuda ficou super bonita Então eles refizeram a bermuda cargo A oldie de moletom Com esse mesmo corte A perna largona Cara, o material é super confortável E sendo bem sincero com vocês, rapaziada Eu não tenho o hábito de usar a bermuda de moletom Mas essa tá muito braba Tá muito bem feita Eles tinham lançado ela nesse cordãozinho aqui E agora Ela está vendo Nesse cordão aqui Aqui na perna direita A gente tem o logo da Alive Silcado Aquele emborrachadinho Bem maneiro E na outra perna A do bolso A gente tem Detalhe classicão da Alive Na bandeira dos Estados Unidos New York City E aqui A descrição das peças Acho muito maneiro Essa atenção com os detalhes Que a Alive tem E essa bermuda aqui, gente Eu não pedi nem a maior zona Eu pedi ela tamanho G Muito obrigado Mais uma vez O pessoal da Alive E a nossa penúltima peça É uma camisa muito especial Aqui, mano Porque eu vi uma referência Que eu não sei se necessariamente É a referência deles Eu gosto muito de pesquisar peças vintage Eu achei muito style Que eles trouxeram uma referência Muito próxima Só que com um toque da Alive Uma coisa que eu reparei Só agora, rapaziada É a gola dessa camisa Essa gola aqui Ela é mais grossa É uma gola canelada E ela é bem grossona mesmo Muito maneira New York City Alive Vamos abrir aqui a camisa Essa camisa aqui, mano Tô sentindo ela com a malha Diferente Dessa amarela Ela é uma malha mais macia Já sabe, né Eu tenho um i78 Com 70kg Fica ali no estilo Mais largão O jeito que eu gosto A Alive tirou muita onda Com esse drop, mano Já tava feliz Já tava com a expectativa alta Eu já conheço a qualidade Eu posso afirmar pra vocês Que todas as peças São muito bem feitas Todas as peças São super maneiras Sempre que eu uso Tem alguém que me pergunta Da onde é Da onde vem Quer saber da estampa Acha a camisa legal O corte dela É muito bom Isso serve também Pra bermuda Pro boné Que todo mundo que eu conheço Já vê, né Que eu gosto muito desse boné Tem um preço super acessível Ainda mais com o cupom ZUMBI10 Que em cima do preço bom Você tem 10% de desconto Dá pra refazer o armário Agora vamos aqui Pra última peça Que de todas as peças Do drop Foi de fato A minha favorita De todas as peças Que a Alive já lançou Que eles fizeram Uma calça Estilo track pants Ela mais levinha E cargo Mano Eu gosto muito De calça cargo Assim Levíssima Cara, olha esse material Olha esse material Eu acho muito maneiro Calça assim E é um desafio Achar uma calça assim Boa Tipo, realmente bonita Maneira pra você usar Pra sair Maneira pra usar Com um tênisão E quando eles lançaram Essa calça Eu já fiquei maluco Querendo ela E é muito style De ter recebido Essa calça Nesse unboxing Ela é 100% De poliamida Mesmo material Do que o corta-vento Então ela é assim Bem levinha Mas tem um caimento Maneiro Mais arrumado Bolso lateral Padrão Bolso cargo Dos dois lados Atrás Ela não tem bolsos Eu sinceramente Nem uso bolso de trás Então pra mim Tá suave Pra caramba New York Alive Com essa estampa Aqui Saiu super bonita Muito maneira É legal Que ela é bordada Na calça Então tem um Q A mais da qualidade Achei muito style É super de G Então ela vai ficar suave E ela tem Esse ajuste aqui Na parte de baixo Que mano Eu acho Muito brabo Eu já falei várias vezes De calça sim E essa daqui Ela tem esse ajustezinho Aqui ó Até uma coisa Que eu quero fazer futuramente Quando eu lançar A minha marca de roupa Quando eu conseguir Ter acesso Às peças Mais tech Pra ter calças Com esse tipo de regulagem Se a pessoa quiser usar jogger Ela usa Se ela quiser usar reto É só ela soltar Que a calça fica retona De novo Esse G aqui É como se fosse um 44 A live me mandou aqui Uma calça braba Uma bermuda Super style Uma camisa Que tá sensacional Pretona Uma camisa De uma cor Que eu ainda não tinha E que também Tá super maneira Minimalista As duas né E me manda um bucket Dupla face Que um lado é bege O outro lado é preto E um pack Com três meias Pra eu usar Sempre meia nova Pra lançar Ele um style brabo Mano Eu gostei muito De verdade E o que eu acho Ainda mais interessante Todas as peças Se combinam entre si Posso usar a camisa amarela Com a calça e com a bermuda A camisa preta Também com a calça E com a bermuda E o bucket Dá pra eu usar Tanto o lado preto Quanto o bege Com a camisa preta E o lado preto Com a camisa amarela Então todas as peças Se combinam É um armário novo Mano E eu até tava Pra responder uma pergunta Que vocês fizeram no Instagram É se eu planejava Fazer vídeos Montando armário do zero Posso fazer essa série sim Mas olha como É simples Quando você tem As peças certas Muito obrigado Mais uma vez Todas as peças Estão muito style Muito lindas E é super legal Ver a evolução Da qualidade Numa marca Que já era Muito boa E tá buscando Sempre melhorar Todos os links Estão aqui na descrição Renova o armário De vocês mesmo Usem o cupom Aproveita aí Que tá frio Tem moletom No site da Live Essa calça cargo Tem também no azul marinho Tem ela preta Só com o logo Discretinho A Live A bermuda de moletom Sem ser bolso cargo De várias cores Camisa Tem uma infinidade De estampas Aproveitem Porque as peças São numa qualidade Muito braba Como eu falei pra vocês Eu trabalho com roupa Desde 2017 Então eu não ia Recomendar qualquer coisa Pra vocês Eu sou muito chato Bem criterioso Também com roupas Muito obrigado Por assistir até aqui E rapaziada Esse vídeo aqui Batendo 250 likes Eu faço já o primeiro vídeo De como montar O armário streetwear Eu só vou ver ali De repente Um limite de peças Que a gente consegue Explorar cada vez Mais coisas A gente tem aqui Com 5 peças Um armário cápsula De streetwear Vocês já podem tirar Um exemplo Já pode ir atrás Pra garantir todas as peças Pra vocês E se você ainda não é inscrito No canal Se inscreve Ativa as notificações Que toda quinta À seis da tarde Tem vídeo novo Segunda sim Segunda não A gente tem vídeo extra Também E como eu falei antes A gente tá no Instagram E no TikTok Com o arroba MateusZumbi96 Lá no Instagram Inclusive eu uso muitos stories Pra colocar promoções Bastidores Vocês ajudam a escolher vídeo De vez em quando Tô colocando essa caixa De perguntas Pra gente trocar mais ideia Vocês tem o cupom Zumbi10 Valendo no site Todo da DS E aqui na descrição Coloquei meu top 5 De tênis Alguns modelos Que eu acho realmente Mais diferenciados Todos os 5 São modelos Que eu recomendo muito Pra vocês Que eu realmente acredito Que valem a pena Muito obrigado Por assistir até aqui Tamo junto E valeu Mano O chapeuzinho Vai pra pra praia Esquece Já tô no style Bora pra praia amor Bora pra pra praia Na última vez Inclusive Eles me fortaleceram Com esse preto E o bege Só que a minha mina Roubou o bege De mim E não posso falar Muita coisa Que ficou bem melhor Nela do que em mim Quando eu era mais novo Usava muito E todas as peças Quando eu uso Aparecendo em rolé Ou simplesmente Quando eu tô usando No dia a dia Sempre tem algum Brother meu Que porra mano Vai ter Tchau 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 Tchau